Ae É horrível o Edu Maia, ta ligado? Pega Ei, it's me Minha safada é que tem um look nois Que tem um look nois Que tem um look nois Que me tem um look nois Que me tem um look nois Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Novinha safada quer meter um look nois Novinha safada quer meter um look nois Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Novinha safada Vai subir, vai descer Novinha safada Puxa no LVT Novinha safada Vai subir, vai descer Novinha safada Puxa no LVT Quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Novinha safada, quer meter o look em nós Novinha safada, quer meter o look em nós Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Novinha safada, vai subir, sai desse Novinha safada, pulsa no LVT Novinha safada, vai subir, sai desse Novinha safada, pulsa no LVT Quer beber, quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Quer fumar e no final não dá pra nós Vogo Fiotti, o mais bra-a-a-vo do YouTube E aí, Hugo Piotti Tua lança as braba hein!